O Crescimento da Ordem, os Outros Grandes Discípulos Já conversamos sobre a maioria dos chamados Dez Grandes Discípulos de Shakyamuni, mas restam três sobre os quais algo merece ser dito. Purna, Katyayana e Subuti. Comecemos com Purna, que era louvado como o primeiro em oratórias e sermões. Sem rival na eloquência com que conseguia expor a doutrina, ele provinha de uma formação diferente da maioria dos outros Grandes Discípulos. Nem Brahmani, nem filho da aristocracia, ele pertencia, tal como Sudata, à classe dos mercadores ricos, e se diz que juntou uma fortuna imensa no comércio e na troca. Não era natural da Índia Central, onde se concentravam as atividades missionárias de Shakyamuni, mas de um porto no oeste do país que se situava ao norte da moderna cidade de Bombay, e portanto muito longe do círculo da influência budista na época. Pode-se perguntar como um homem empenhado em interesses comerciais e residente numa área tão distante das atividades budistas, veio a tornar-se discípulo de Shakyamuni. Isso aconteceu, segundo a lenda, da seguinte maneira. Purna era aparentemente muito conhecido entre comerciantes e mercadores e sua fama chegara mesmo a Savate, a capital de Cochala. Um grupo de mercadores de Savate, tendo ouvido falar de sua reputação, apareceu em sua casa na costa e lhe perguntou se queria associar-se a eles numa viagem comercial. Pensando sem dúvida que, com a experiência de Purna, poderiam obter grandes lucros, Purna concordou prontamente e o grupo iniciou a viagem. Aconteceu que todos os mercadores de Savate eram conversos leigos do budismo e que durante a viagem formavam habitualmente um grupo para praticar suas devoções. Não sabemos exatamente que forma assumiam naquele tempo as devoções, embora presumivelmente implicassem em algum tipo de repetição em voz alta dos ensinamentos de Shakyamuni. Purna, a curiosidade despertada, interrogou-os sobre o que estavam eles fazendo. Falaram-lhe, então, a respeito de Shakyamuni e de seus ensinamentos. Purna ficou profundamente tocado e, logo que a viagem terminou, imediatamente seguiu para Savate, onde ouviu o Buda pregar e resolveu tornar-se membro da ordem. Não se pode deixar de especular se a formação, bem diferente de Purna, não teve algo a ver com sua habilidade amplamente reconhecida na pregação da lei. Sua longa e, às vezes, sem dúvida, amarga experiência como mercador provavelmente lhe ensinara muito sobre o funcionamento mais íntimo da natureza humana e, como qualquer bom homem de negócios, aprender a ler a mente das pessoas com quem lidava. Anos mais tarde, quando se dedicou à pregação da lei, pôde utilizar esses conhecimentos, ajustando habilmente sua maneira de falar, a capacidade da plateia e apresentando os ensinamentos do Budismo de tal maneira que produziam a maior impressão possível sobre os ouvintes. Era um líder convincente que, tendo se criado entre pessoas comuns e ganho a vida entre elas, sabia muito bem como alcançá-las com a mensagem do Buda. Temos, em seguida, Kachayana, conhecido também como Mahakachayana. Mahakachayana, natural de Ujjain, capital do estado de Avanti e Brahmani de nascimento, ocupava o cargo de conselheiro religioso e secretário particular do governante de seu estado. Embora não haja notícia de que Shakyamuni jamais tenha visitado Avanti, que se situava a oeste da Índia Central, a cidade é mencionada frequentemente nos sutras e em outros escritos budistas, provavelmente como resultado das atividades de Kachayana. Foi ele o primeiro natural de Avanti a tornar-se discípulo do Buda e era considerado o primeiro na análise e exégese das palavras do Buda. Tal como Purna foi convertido em Savati, aonde fora enviado pelo governante de Avanti, que ouvira falar dos ensinamentos de Shakyamuni. No mosteiro de Jetavana, teve a oportunidade de ouvir Shakyamuni pregar a lei e ficou tão comovido que no mesmo instante resolveu tornar-se membro da ordem. Shakyamuni mandou-o de volta a Avanti, onde ele conseguiu converter o rei e muitos outros personagens, a nova fé. Parece ter sido um teórico muito capaz, especialmente hábil na categorização e sistematização dos vários pronunciamentos do Buda e na sua apresentação em forma lúcida e incisiva. O último dos grandes discípulos, Sobhoti, parece em comparação com os outros membros do grupo ter sido singularmente carente de cor e individualidade. Poder-se-ia dizer, dele com justiça, que se caracterizava principalmente pela falta de características. Quase não há pequenas histórias ligadas a seu nome e é difícil compreender como ele veio a ser incluído entre os dez grandes discípulos. Em séculos posteriores, foi considerado como tendo sido o primeiro na compreensão da doutrina de Chunyata, o conceito budista do vazio, embora eu duvide que essa descrição seja exata. No Prajnaparamita Sutras, o Buda dirige-se a ele como uma pessoa que compreendera com maior clareza a doutrina do vazio. Ainda assim, em contraste com homens como Shariputra e Maldi Gauyayana, ele dificilmente se destacou na ordem, o que caberia pensar que houvesse acontecido. Se fosse realmente o primeiro na compreensão da teoria do vazio? O conhecido erudito budista Fumio Masutani sugere que Subuti distinguiu-se não por qualquer compreensão profunda da doutrina metafísica, mas sim por sua personalidade equilibrada e harmoniosa. Era sobrinho de Sudata, o rico filantropo, que doara o mosteiro de Getavana a Shakyamuni e seus seguidores. Mas, a despeito desse parentesco, seu papel nas atividades da ordem foi aparentemente muito apagado. Talvez cercado por homens de maior brilho intelectual e força de caráter, o tolerante e polido Subuti tenha servido como uma espécie de amortecedor de choques dentro da ordem, Shakyamuni pôde ter deliberadamente indicado esse homem suave e modesto como modelo para os demais membros, na esperança de que seu exemplo exercesse influência benéfica sobre eles. Embora dispunhamos apenas de lendas e historietas dispersas sobre as quais basear uma opinião, não podemos deixar de ficar impressionados quando estudamos os relatos concernentes a esses dez grandes discípulos, com a natureza diversa de suas personalidades e a diversidade de seus talentos e recursos, e ao mesmo tempo, pela maneira notável como Shakyamuni conseguiu usar seus vários dons e características, A maioria das pessoas tende a gravitar em torno daqueles cujas personalidades os agradam ou que possuem habilidades e traços semelhantes aos seus. Mas ninguém que, mesmo inconscientemente, revele tal parcialidade pode ser chamado de líder no verdadeiro sentido da palavra. O autêntico líder é aquele que pode habilmente extrair e desenvolver as potencialidades de todos os tipos de pessoas, mesmo daqueles que diferem radicalmente dele e não combinam com seus gostos pessoais, e utilizá-las na criação de um todo bem equilibrado e harmonioso. Shakyamuni constituiu um exemplo notável desse tipo de líder, isso principalmente porque eu gostaria de sugerir seu método para desenvolver os vários recursos de seus discípulos, baseava-se na compreensão global da natureza humana em todos os seus múltiplos aspectos.